E aí galera, olha aí de novo, mais uma vez né galera, de novo mais uma vez é claro né Bom galera, tô trazendo aí a sequência né galera, de Dev My Quest 5 pra vocês aí viu Porque como eu havia prometido ontem né, que eu ia trazer, tá aí o segundo vídeo galera Nós enfrentamos no último vídeo aí o Urizen né, ele mostrou do que ele é capaz de fazer Que ele é muito poderoso né galera, então nós temos que ver o que vai decorrer aí dessa missão 9 Vamos ver o que vai acontecer aí pra gente ver, a gente tem que personalizar muito os nossos Porque os nossos heróis aí, meios né, vamos chamar de heróis né galera, entre aspas Bom, galera, hoje eu tô um pouco assim, falando meio gaguejando galera Porque eu tô um pouco emocionado, pouco não, muito emocionado pelo fato de a gente ter conseguido chegar aos 200 inscritos galera Eu assim, eu tô muito feliz, não é tão feliz assim galera, que sabe, por mim eu só começava a gravar E depois eu gravava o vídeo pra vocês aí, agradecendo vocês, porque às vezes eu tô me perdendo um pouco nas palavras Fiquei saindo, antes de começar aqui, saiu os 5 minutos aqui que eu ia falar com vocês Acabei perdendo tudo que eu ia falar, mas o que eu posso falar com vocês galera, é agradecer, agradecer muito a vocês Muito obrigado, se não fosse vocês, a gente não tinha chegado até hoje, nós chegamos até hoje Com tantos jogos aí, vocês participando, vocês deixando os comentários galera Eu fico muito feliz quando eu tenho que responder algum comentário de vocês, um alô, alguma coisa que vocês deixam aí Igual hoje mesmo aí, o Jadiel, há muito tempo não apareceu no canal, apareceu no canal aí galera Jadiel, gente boa, dá uma moralzinha no canal dele lá, vocês podem dar uma passada lá E também galera, olha aí o canal da galera que comenta Vocês mesmo podem um visitar o canal do outro aí, se vocês gostarem Se inscrevam no canal da galera aí, vão se ajudando aí e tal, entendeu galera Porque assim a gente, todo mundo, a gente cresce, sabe, a gente consegue e conhece também pessoas Faz amigos, que é o mais importante também galera, é muito importante fazer amigos, entendeu No YouTube é muito importante você ter amigos, pessoas ali que vão te ajudar, entendeu E você ao mesmo tempo também ajudá-las, então isso é muito legal, muito bacana Também é uma das coisas legais que o YouTube também pode te proporcionar Além de você ficar muito feliz, estar conseguindo desenvolver o seu trabalho A sua paixão pelos jogos, né galera, ou por outro tipo de conteúdo, entendeu Além disso, ele te dá a oportunidade de fazer novos amigos, né, do mundo todo, do Brasil Do Brasil inteiro, do mundo todo galera Então assim, é bem legal isso daí, né E eu vou, então vamos dar continuidade no jogo aí, viu galera Amanhã tem aquele videozinho, show de bola aí pra vocês, viu galera Olha o show, agradecendo vocês aí Mais uma, mais uma, é uma etapa aí que a gente conseguiu, né Chegar aí, né, a 200 inscritos aí E tá cravado galera, eu olhei, tá cravado Ninguém desistiu ainda não galera Não consegui, sabe, assim Ninguém desistiu não Tá aí ainda, viu galera Tá 200, 200, 000 mesmo galera Então, ó, muito legal, tô muito feliz galera Ó, sério mesmo, eu tô atrasando aí, tô enrolando aqui Porque, galera, eu sei nem se eu vou dormir hoje Eu tô achando que eu vou virar a noite logo de uma vez Gravando aí, vou trazer o Zona Red depois aqui Depois eu trago outro Zona Red Aí quando der de dia, que aí fica bom pra gravar Aí dá pra eu gravar, eu tomo um banho Pra tirar a olheira da cara e tal E gravo logo o vídeo galera Porque eu tô muito elétrico, sabe galera Eu sou desse jeito Eu fico muito polgado assim galera Eu fico muito, sabe, é... É felicidade galera, é mais felicidade Felicidade minha, muita felicidade Então, bora pro jogo com o Jean Rafael Gameplay Se você for inscrito, deixa o seu like Se não for, se inscreva no canal Ative o sino de notificação Pra ficar por dentro de tudo que eu venho trazendo aí galera E de tudo que eu vou trazer Tem muita novidade bacana Mas antes da gente começar o jogo, né galera Vamos aquela vinhetinha da gambiarra, né Que eu já devia ter colocado Mas como eu falo pra caramba, né Quatro minutos já falando Né galera, então aquela vinhetinha da gambiarra pra vocês aí Antes da gente começar o jogo Bora lá galera Bom galera, se ficou muito baixo aí É porque meu telefone... Gente, eu vou nem falar sobre o meu telefone Eu vou ficar mais uns quatro minutos falando aqui do meu telefone Meu telefone tá demais Eu vou te contar Mas tá uma... Nossa, ele abaixa sozinho A câmera voltou do nada Não tava funcionando, voltou do nada Depois desapareceu de novo Então galera, é melhor a gente ir pro jogo Que é o mais interessante Então bora pro jogo com o Jean Rafael Gameplay Nessa Gameplay que tá show de bola aí Com essas três feras aí, né galera Contra o submundo Detonando geral aí do submundo aí Então bora lá Lembrando galera Vou só retomar no raciocínio Rapidamente, se eu pegar meu controle Que tá aqui, bem longe Bom galera, quem assistiu aí o último... O último... A última gameplay aí, né galera Vocês viram que eu enfrentei o Urizen E o Urizen mostrou do que ele é capaz de fazer Ele é muito poderoso, né galera Você viu lá que ele levantou e ficou bolado O Nero conseguiu acertar ele O que indica... Porque assim... Na minha cabeça, galera Indica uma fraqueza dele Que o Nero conseguiu achar uma brecha Que o próprio... Que o próprio... Se eu não me engano O próprio Dante Não conseguiu achar essa brecha aí Que foi ferida, né Como ele não foi... Mas basicamente foi um arranhãozinho Bem, né... Superficial Mas o Dante conseguiu O Dante, o Nero, né... Conseguiu galera Conseguiu atingir ele Ele levantou Ficou bolado Aí vocês viram aí O que aconteceu, né Eu já sabia que Claro que não era o final, né galera Porque seria muito... Pô... Muito sem lógica Assim... O meu modo de viver, né E um pouco que eu conheço Sobre jogos Nesse estilo E um pouco que eu conheço Sobre o Devil May Cry Acontecer de... O jogo já ter o final logo ali Claro que não, né Então... Bom, a gente tá aí nessa... É... Ô galera Eu dei uma rápida olhada ali No... 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 Negócio aí do... Tem o tal de... Virgil Eu não sei se você já ouviu falar Ele é do... Bem, mas quase três Bem, mas quase três dele Você já ouviu falar dele Virgil Ele é... Ele é irmão... Acho que ele é irmão do Dante Já ouviu falar dele já? Bom... É, cara Tô perguntando Como se você fosse responder Não é claro que não, ok É... O Virgil É... Acho que é Bird É o... É o... É... Irmão do Dante Né? Ele... Só que ele é mais sério que o Dante Né? Eles também tem uns poderes aí especiais, né? E tal... E tal... Eu... Aí... Eu pensei que... Eu pensei que... Eu pensei que era o meu irmão do... Eu pensei que era o V, né? Que eu tava pesquisando sobre esse... Esse aí, ó... Que é o V, né? Que é o V E aí eu tava procurando... Não, esse aí é o Z, né? Não, é V... É... É o Z Não, esse aí é o Z Eu tava confundindo Tava procurando sobre o... Ele Eu tava... O Dante tem um irmão chamado Gojo Se eu não me engano é isso mesmo que eu li lá, galera Irmão dele E eu sei o que eles são É o que eles estão fel e zood觀ando A coisa significant Esse poder que ele fez ali agora, foi aquele poderzinho que eu adquiri lá quando eu não peguei ele, falar dessa forma, ele pode dominar os bichos aí. Esse cara é poderoso, viu galera. Aí eu estava pesquisando lá galera, esse é o Z, o outro é o V, que fala. Aí foi essa parte aqui galera, que eu acho que ele tem umas lembranças da infância dele, que eu falei em uma gameplay minha aí galera, eu falei sobre essa parte aqui, eu estou vendo essa cara aqui ó, ele me lembrou da parte que eu tinha falado com vocês, e sobre a... porque parece que ele lembra da infância dele alguma coisa assim galera. Não tenho assim em mente não, porque tem um tempinho que eu vi. Agora que eu estou acompanhando mais umas gameplays, eu estou vendo a questão de fazer comba essas coisas né. Aí eu estou vendo aí. Ele não é muito difícil de olhar a mão, porque os comandos dele são bem simples, então... É bem simples, mas na maioria é comando de ataque né, ele manda a galera atacar, então... Dá para você combar bastante com ele né, é bem simples de comba dele, mas sem dificuldade de comba dele não. Então... É... Ele dá bastante dano assim né, eu acho que... É... É... No final os três se unem né, de alguma forma, para poder vencer o Urizen galera, porque pelo que eu vi lá o Urizen é... O cara é simplesmente boladão. O cara é muito forte, poderoso, ele tem um treinário que fica protegendo. Primeiro tem que dar um jeito de quebrar aquela proteção dele. A única forma de acertar ele, provavelmente é o tal de espada, e espada galera, se eu entendi bem, espada era o pai do Dante e do Virgil, acho que é isso mesmo, pai dos dois, é o pai do Dante, só que espada eu acho que é uma espada, é uma arma, é uma espada né, aí deram o nome do pai dele, eu não entendi muito bem não viu galera, assim, eu fiquei meio confuso ali, porque eu li bem rápido né, acho que se eu não me engano o nome do pai do Dante é espada, ao menos assim, pelo que eu entendi, só que a gente tem que procurar direitinho, poder saber, porque a gente não sabe usar, isso é ruim né, porque a gente se embora não, poder trazer, isso não é legal, tem que trazer direitinho né, eu gosto muito, eu gosto muito desse personagem, porque ele não tem muito desespero para fazer, ele é bem calmo na... Ele é muito forte, ele é muito, eu acho que tem muito poder, que eu acho que com certeza ele pressionar o Wurzen, ele vai dar bastante né, vai dar bastante também no Wurzen, então... Ele é muito poderoso, tá vendo galera, ele tem os golpes, a maioria dos golpes dele, os combos dele você consegue ar né, de pontuação ali né, então ele é, dá para perceber que ele realmente é muito poderoso em questão assim, também claro, tem que ir lá e dar um slice você tem que ir lá e melhorar ele né, para você adquirir os poderes aí né, que... faz bem legal, bom, uma parte que eu vi que eu tô tentando falar, não sei quantos vídeos disso galera, essa parte aí do colo do membro da infância dele, eu acho que vai explicar um pouco sobre ele, mas não tenho certeza não, assim, se vai ficar bem vago para a galera, se vocês sabem aí a história dele, deixem aí nos comentários aí sabe, porque às vezes eu procuro, eu não consigo achar a história do cara, entendeu, eu quero saber qual é a história dele, quero saber... é... só mostra lá assim, você vai pesquisar sobre o jogo, qual a história é sobre o jogo né, aí no wikipedia só mostra tipo assim, que adicionaram ele, o personagem e tal, você pode colocar tanta coisa não, entendeu, aí sei lá, fica bem vago, vou parar de usar isso aqui ó, esse poder não é pausar aqui agora, vou usar depois, olha lá que não é ali né... Bom galera, lembrando aí vocês aí, que eu vou trazer hoje ainda de Zono Head, viu galera, pra galera aí e tal, que tá curtindo o jogo de montão, bom, tá muito bom lá o jogo né galera, como aqui também já tá ficando muito bom o jogo, então tá bem legal os jogos aí, assim ó, bom, aí é vocês que dizem né galera, porque eu tô jogando aqui, então quando eu tá jogando aqui pra mim, é show, mas vocês que deixem nos comentários aí galera, eu apoio, se vocês quiserem fazer qualquer tipo de crítica aí galera, vocês podem deixar também suas críticas aí, opiniões, alguma coisa que vocês querem ver diferente aqui no canal, entendeu, por enquanto se eu puder trazer, eu vou trazendo ali galera, pode estar dando isso, senão tem nada, não tem zero de nada não, entendeu, se vocês acharem que tiver alguma opinião, entendeu, se eu não tiver correspondendo talvez aí, a expectativa de vocês, de alguém aí, em questão, alguém em play e tal, entendeu, por enquanto claro né galera, como eu sempre digo, eu não tenho condições de trazer muita coisa assim, mais do que eu tô podendo aí trazer no caso né, tipo uma live, trazer uma gravação com aqueles headphones, com captação diálogo né, com aquele fone né galera, e eu vejo, eu vejo, eu acompanho, os canais de gameplay aí né galera, que a galera que faz gameplay, mesmo eles gravando, eles conseguem mostrar o rosto deles na hora que eles estão ali, então eu acho isso bem legal, vocês verem a reação né, quando eu tô jogando um jogo, por exemplo, eu citei um exemplo, quando eu tava jogando o, eu tava jogando aquele jogo lá de terror lá galera, esqueci o nome agora, esqueci o nome, aí eu tava jogando, bom galera, eu joguei ele num horário, que não foi muito legal não, então o que acontece, aí eu não fiquei muito satisfeito, porque eu não tava tendo aquela adrenalina sabe, quando você tá jogando um jogo de terror e tal, eu não fiquei muito satisfeito não né, se não satisfeito, o que que eu fiz, eu comecei a jogar de madrugada, aí sim eu comecei a sentir a adrenalina galera, entendeu, eu comecei a sentir, isso é legal pra caramba né, olha, olha, isso ele me lembrou de Tony Hawk galera, legal né, Tony Hawk, se eu fosse jogar de Tony Hawk galera, legal né, Tony Hawk eu jogava Tony Hawk, show de bola, sabia muita coisa não galera, nunca fui bom de skate, não, só pra deixar aí registrado, Nunca fui bom, já tentei jogar futebol, galera, tentei, no princípio meu sonho, né, assim, quando eu estou criança, criança, né, galera, é ser jogador de futebol, né, claro, assim, quase todas as crianças, né, quem gosta de futebol. Aí eu joguei futebol, né, baladares, aí, mas tudo deu certo, não, galera, não tem jeito, não, mas quando for, não é pra ter, não tem jeito, não, né, quando não é pra ter, aquilo ali não vai acontecer mesmo, então, eu não era ruim de futebol, não, galera, não era, não era ruim, não, eu até dava umas pedaladas por aí, galera, aqui é uma galera nossa que a gente jogava, a gente chama de pelada, né, galera, assim, né, a gente batia uma pelada, uma pelada aí de terça-feira, acho que era terça-feira mesmo, nem me lembro mais, eu te lembro, já tem uns, já tu vai fazer uns quatro anos que eu joguei bola, já tem uns quatro anos que eu joguei bola, eu ia estar vendo uns caras, pai, os caras ficavam lá comigo, aqui é uma galera que está visionada, eu tenho uns amiguinhos, a gente jogava, a gente jogava muito bem, então, era bem legal, era bem disputada, né, as nossas partidas, no caso, a gente chama de pelada, né, galera, a gente sabe nesse estado, né, muito bem, que a gente jogava futebol, tá, aí, a gente jogava toda terça-feira, um instortite, lá em Baladar, aí, era legal, galera, legal disputada, e às vezes rolava discussão pra caramba, rolava até, mano, os bate-boca mais sinistros, assim, aquela coisa, né, quando você está jogando futebol e tal, é muito bom, galera, eu sinto muita falta, assim, de jogar futebol, às vezes, mas ultimamente, eu não corri muito não, galera, confesso a você, se eu for jogar futebol, acho que foi a última vez que eu joguei futebol, galera, se eu joguei bola mesmo, se eu não me engano, se eu não me engano, foi quando meu irmão me chamou, uma vez, poder jogar bola, no negócio, com os amigos, do trabalho dele, tem muito, um antigo, nem sei se é o mesmo serviço no qual ele trabalha, nossa, mas tem tanto tempo, tanto tempo, já tem um tempão já, a última vez que eu joguei bola, deixa eu ver se foi isso mesmo, ou não, tem uns três, três anos ou quatro anos, mais ou menos, por aí, tempo de pão, né? Tem que sumir, ó, porque antes que eu vim pra cá, eu jogava bola, de manhã, no domingo de manhã, eu jogava bola na terça-feira, né, nessa pelada aí, que é com a galera lá, e de manhã, que era a pelada lá dos coroas, lá dos velhos lá, né, a gente chamava pra lá dos velhos, lá dos coroas, lá do pai da galera e tal, não sei o que, se eu vinha lá, poder jogar bola, meu pai não jogava, não jogava não. Aí, o pai dos amigos meus e tal, mas outra galera aí, mas na antiga, né, aí o pessoal jogava bola, ela jogava bola por eles lá, né? Esse bicho é chato, esse ceteiro, o poder desse cara, ele é, ele é realmente, ele é muito feliz, eu acho ele sensacional mesmo, porque ele é, é impressionante assim, porque, essa mistura, né, é uma coisa que eu queria saber muito, o que ele diz demais, cara, olha, ó, enquanto ele está matando lá, ele está jantando, né, vai de cima ali, irmão, vai de cima ali, irmão, até que tem esse bicho aqui ainda? Esse aqui não tem a menor chance, a não ser aquele bicho, ele tem que, Ela defende, ela tem defesa, ela tem a defesa ali, pode tirar a defesa dela pulando, viu galera, só um detalhe, pode tirar a defesa aí, só pulando, viu, Vamos ver se a gente consegue chegar em um bicho aqui, né galera, mais rápido possível aqui, porque hoje ainda eu quero trazer de zona réde, dependendo, eu nem vou nem dormir não, porque eu estou tão empolgado que, sinceramente, eu não tenho vontade de dormir não, peraí, eu estou voltando, Peraí, eu estou voltando, naquele que eu voltei, não, aqui é quando eu fretei os bichos, né, É, é, eu vou pra lá, Sacou ali, né galera, só na maciota do Tony Hawking ali, né galera, Tony Hawking ali, show de bola, né, Eu vou dar uma parada aqui, né, vamos ver se a gente pode pegar mais o poder dele aí, né, Tchau, 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 tchau Não tem corretor regaça né, não amassou nada ali Fogão desse normalmente com... Um fogão desse normalmente com o... Se ele vira ali de cabeça para baixo e faz aquilo ali né galera, ele amassa né A não ser que você botou umas barras de ferro em cima aí né Eu acredito que não né Em volta da parte de cima do carro né Para a parte de dentro do carro né Igual que esse corredor de negócio faz, esqueci o nome lá dos corredor lá para Geralmente eles fazem né, de furgão Porque tem um negocinho de corrida de furgão, não sei se vocês já viram galera Já viram? Não tem como vocês responder, mas... Tem uma corrida de furgão galera, tipo... A galera monta tipo esses furgão aí mesmo aí ó Aí eles fazem corrida com isso daí ó Dá mais... Dá mais é... É capotagem porque tem na mesma volta Dá uma pesquisada pra vocês verem galera, legal pra caramba Bom, é engraçado né Na verdade é muito engraçado Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer né Tem um bloqueio O bloqueio é importante né galera Porque... Bom, tá 27% aqui na... Aqui não é... Não acho que vou gastar não né Porque... Não vou fazer a... Vou gastar nada aqui não Vou juntar os 50 mil pra pegar aquele poder aí Esse dele aí ó Da bengala aí É... Burificação... 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 Sei lá... Vou gastar nada não Ele tá bem... Ele tá com poder bem... Ele tá bem levado de poder não Tem necessidade não A tal espada aí... Acho que a espada... Esse bichinho estranhão né Aí... Cara... Se eu não tô enganado em... Espada... ...espada aí É o pai... É o nome do pai do Dante Se eu tiver errado... Não tô rindo aí galera Eu acho que o nome... Essa... Essa arma... Essa espada aí... Foi dava em nome do... 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 O que é isso? Esse poder dele é churro. Acredito eu que já muda esse poder dele. Olha o buchinho dele nesse trabalho todo. Esse cara foi lá demais, ele é muito tirado. Acho que ele vai pegar essa arma aí pro Dante, se eu não me engano. Essa aí eu vi também. É porque no filme, como eu disse galera, pode vocês entenderem. Às vezes tem a galera que não entendeu. Eu vi o filme do jogo, entendeu? O filme. Essas partes aí de ação, eu não vi não. De fazer combo e tal, isso eu estou vendo em outro canal. O cara fazendo os combos. Nossa, muito combo o cara faz. Como eu também estou acompanhando o jogo da gameplay do ano a régua. Também de combo. Eu gosto de jogos que dá pra você fazer combo. Você dá bastante golpes em sequência. Pra quem não sabe o que é combo. Tem muita gente que não sabe. Então, acho que ele dá essa espada aí pro Dante. Eu vi o filme do jogo. Só que eu não vi o final. Porque eu pensei assim, vai que um dia eu jogo. Aí eu vou saber como é que o Izemoi, quem vai matar. Eu não quero saber não, galera. Isso aí eu não quero saber não. No final eu não quero saber não. Agora até lá tudo bem. Quem quiser deixar a dica aí, fica legal pra caramba. Ajudar. Entendeu? Contar o que vem logo depois e tal, não sei o que. Mas no final... A não ser se você quiser dar um spoiler aí. Eu também não vou ficar chateado não. Mas... Assim, por mim eu não gostaria de saber não. Quero chegar lá e saber como é que é e tal. Aí eu vi o filme. Então, quando chegou na parte do Ulysse, eu parei o filme. Eu parei de ver. Só que o meu enteado continuou vendo. Eu não vi não. No final eu não vi não. Ele viu. É claro que o Dante não tava morto, né? Porque não faz sentido nenhum. Eu acho que pra poder eles matarem o personagem... Né, galera? Esse cara parece um cantor de rock. Eu tô tentando lembrar. Desde quando eu comecei a jogar esse jogo... Desde quando eu comecei a jogar esse jogo aí... Eu tô tentando lembrar da onde é... De quem... Esse cara me lembra. Ele é um cantor de rock. Ele é um vocalista de uma banda, galera. Eu só tô tentando lembrar de qual que é. Parece muito com um vocalista de uma banda. Não, é Vi, né? Ele é Vi. Não, não é Vi, não. É Vi. Será que é ele? É o irmão do Dante? O Ford? Que coisa, hein? Que coisa, hein? Massa, né galera? Legal, né? Então, galera... Bom... Como eu havia prometido, né galera? Tá aí, né? A nossa gameplay aí... Não foi muito assim, né? Como eu tava esperando, mas... Ele conseguiu achar o Dante... Né? Ele conseguiu aí encontrar o Dante, né galera? E aí... E agora, né? Provavelmente ele vai dar espada pro Dante. Claro que ele não matou o Dante. Todo mundo sabe disso. Até eu sei. Porque eu vi a história, né? Do jogo, né? O filme. Como eu expliquei agora. Eu vi o filme... Do jogo. Eu não vi a... Aí, ó. Quer ver, ó. Eu acho que essa parte... Eu vou deixar rolar essa parte aí, galera. Eu acho que essa parte aí que conta da... O Woody é o irmão dele. Tá vendo? Se eu não me voltar... Você deve morrer... Por você... Se você... Se você... Se você... Se você... Você deve mudar seu nome... Se esqueça do passado... E começar uma nova vida... E se alguém... Um novo começo... Um novo começo... Virgil! Onde você está, Virgil? Bom, ele teve um... Ele teve um... Ele teve uma... Um flashback ali, né, galera? Da infância dele. Você viu... É... O que eu li mesmo. O Virgil é irmão... É irmão dele. E eu acho que é esse cara aí, ó. Né? Mas tem uma coisa... Uma coisa mencionada sobre o... O... O Urizen. Que também o Urizen é uma... Uma parte de irmão... Alguma coisa... Sei lá, cara. Eu não entendi muito bem. Eu vou ler direitinho depois... E vou trazer pra vocês. Eu não sei como né, mas... Eu não sei como um... Eu pensei que seria o único jeito... Ele seria o dia a cumprir você... O que dia é? O 15 de junio. Um... 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 Ei, esse é o meu jogo, deixe o Nero fora disso, se você puder derrotar a Urizen, então eu nunca não é do My Chemical Romance, não sei se eu posso dizer o nome não, aquele cara do My Chemical Romance não, aí parece com alguém, ele me lembra muito, muito mesmo, ele me lembra o... Eu vou deixar o meu crime em Tarene Tail, Vee, essas coisas podem ser muito mais demais para você, você está certo, eu vou deixar o resto para você O meu Deus, eu vou deixar o resto para você O meu Deus, Vee, eu vou ficar aqui em Tarene Tail, tudo bem? Todo deve sempre ter uma lei de insurnação Quem foi esse cara? Eu não acredito que ele acabou de correr Não tem ninguém especial? Vamos, vamos limpar essa garrafa. Primeiro, primeiro servo na rua de Target. Música para os meus olhos. Rápido, Dante! Acho que posso ver isso com os meus próprios olhos. Se realmente é você. Música para os meus olhos. Eu tenho 35 minutos desse vídeo aqui. Porque agora eu vou gravar de Zona Red. Eu quero trazer um pouco mais de Zona Red. Eu acho que vou conseguir descobrir lá. Eu estou com o jogo também na cabeça. Como eu falo com vocês, fica aquele jogo na cabeça. Eu gosto muito de Dev My Cry. Só quero que vocês entendam isso. Devia ter ficado assim. Ficou cortando um pouco. Mas tudo bem, na próxima eu consigo arrumar aqui direitinho galera. Para vocês aí ter o melhor imagem. Eu sempre tenho que tirar a mancha ali. Às vezes eu não consigo tirar. A mancha da televisão que trincou. Mas bom galera. Eu vou me despedindo. Depois amanhã eu trago o restante aí. Para vocês dessa gameplay que está show de bola. E muito obrigado novamente a todos vocês aí. Que fazem parte da família Jean Rafael Gameplay. Que me deixam muito feliz e orgulhoso. É por você estar fazendo parte desse sonho que eu tenho né galera. De chegar a ser um dia galera. Na minha hora quando for a minha vez. Entendeu? Eu tenho a oportunidade de ter o meu canal de gamer né galera. Tipo assim. Uma coisa muito mais assim. Legal para vocês sabe. E assim tipo. A gente tem um canal por exemplo. Colocar. Tipo assim. Tem umas lives legais. Entendeu? Por exemplo. Muitas vezes galera. Eu queria muito assim. Lançou um jogo. Legal. Igual lançou agora o. 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 Como é que é? O Call of Duty. E eu já tenho condições de trazer. Entendeu? Eu queria muito assim. Sabe? Como todo mundo assim. Começa a jogar também. Primeiro. Por exemplo. Tem jogos que galera. Igual Dave McQuarrie por exemplo. Já jogaram há muito tempo. Tanto que eu já até vi o filme. E eu estou trazendo agora para o canal. Entendeu? Então. Por exemplo. Alguns jogos a galera já jogou. Então. Assim. Futuramente. Né galera. Não sei daqui. Um dois anos aí de canal né. E talvez a gente tenha condições aí. De poder trazer galera. Né. Ou até três. Quatro anos. Não sei. Né. A gente poder. Eu poder tipo assim. Ter condições para assim. Não só um jogo. E eu ter condições já. Trazer para o canal. Entendeu? Já trazer para vocês. Assistirem. Entendeu? Assim. Tipo. Como eles falam de primeira mão. Né galera. Então. Já de imediato né. Poder trazer para vocês. O. O. O jogo né. Então. Assim. Para vocês. Poderem ver o jogo. E também. Né. Quem tiver. É. Quem gostar. E tiver condições também. E poder ir lá. Comprar o jogo. Porque tem muita gente galera. Que. Também gosta de ver o jogo. Primeiro. Para depois. Eles ver um jogo. Uma gameplay. Para ver se vale a pena. Pagar aquilo ali no jogo. Por exemplo. Eu estava olhando o Call of Duty. Se eu não me engano. Ele está em uma média de. Eu acho que. Eu acho que está. Trezentos e poucos reais. O jogo. Entendeu. Então. Assim. É muito dinheiro né galera. Eu tenho muita coisa. Para poder investir aqui ainda. Por exemplo. É um computador. É. Um. 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 Trazer. Um. 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 Trazer. Para exemplo. Vou consertar. A tela do meu! Tablet. Por enquanto. Eu não tenho. Um. Eu não tenho. Como assim. De outra forma. Trazer para vocês. Primeiramente. Vou consertar. A tela do meu tablet. Está toda trincada. As vezes não faz ideia. Isso. Para poder gravar. Já é. Para eu trazer para vocês. Então. É.. Eu nossos filhos. Vocês vão ver com ela. Mas answers. meu trabalho de dia quem já viu minhas game play de dia ver como é que ficou clarão eu não tenho como consertar aqui algumas funções do tablet ela não funciona então assim eu queria que vocês às vezes entendesse aí galera porque tipo assim eu realmente agora no momento eu não tenho condições nem de trocar a tela do 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 tablet mas eu não tipo assim eu não tô reclamando não só tô explicando entendeu é porque tipo assim futuramente entendeu que eu tiver condições aí eu trazer uma game play legal bem legal para vocês bem assim limpinha sabe uma coisa tipo bem legal uma imagem legal a intro já tudo por exemplo os vídeos muito bem editados e tal entendeu vou editar meus vídeos hoje em dia eu não edito mas eu vou editar meus vídeos cortar partes que às vezes não são tão importante né para diminuir o tempo do vídeo que às vezes é até um pouco de desperdício de tempo né então por exemplo é nesse vídeo às vezes eu poderia cortar alguma coisa do vídeo né mas como eu como eu tô tentando eu tô tentando trazer uma parte que ó tem gente galera que eles que eles gostam de do modo história isso que eu quero que vocês entendam algumas partes eu cortei para a gente poder chegar um pouco mais longe mais rápido aí no jogo mas por exemplo daí para frente algumas partes eu vou deixar rolar entendeu porque tem pessoas que me que me mandam whatsapp faça e poxa deixa as partes da história para a gente entender para mim poder entender eu tô tô acompanhando a game play você tá entendendo galera entendeu tô tipo assim às vezes eu não corto por causa disso tem tem o gol é tem jogos que eu não cortei eu deixei rolar o diálogo porque pessoas me pediram para poder é pelo que eu deixasse então alguns jogos sim eu vou cortar algumas partes aí demais vai voltar sem significância mas tem coisas que não tem como cortar agora agora que ele encontrou o dante né com a ele pegou a tal espada lá e tem como cortar né galera tu quer que vocês entendam isso aí eu sei que eu deixo a critério de vocês se vocês quiser pular galera só vocês adiantar o vídeo aí é com vocês entendeu isso aí eu já falei vários vídeos meus vocês estão a fim de ver o modo história só ver a ação fica só na parte da ação vai pulando o restante entendeu mas desde já agradeço a todos aí beleza galera mais uma vez agradecendo a todos aí chegamos aí a 200 inscritos já tá até apagando o negócio aí já né a 200 inscritos aí galera graças a vocês né graças a a vocês tá tá aí galera sempre me dando moral entendeu eu tô vendo tô percebendo que os meus vídeos galera estão eles estão é quando eu abro o youtube eu entro algum canal meu vídeo aparece como recomendado entendeu isso é muito legal isso é vocês que faz acontecer viu galera isso aí é vocês quando você vai dar o like quando vocês deixam os comentários então por isso que eu peço muito que vocês deixem os comentários deixem o seu like se vocês gostaram entendeu se você não for inscrito tá passando pelo canal agora deu uma paradinha aí só poder ver o game play se inscreve no canal entendeu assim é venha fazer parte da família já vai alguém pretendo é bem legal galera galera que tá aí é show de bola me amarra ainda galera aí é a galera deixa o comentário que é a maneira que eu tenho de interagir e conhecer um pouco vocês galera é é vocês deixaram os comentários de vocês eu entro no canal de vocês eu faço questão de deixar meu comentário para que vocês né às vezes me respondam pra pra gente poder conversar um pouco é uma maneira que a gente tem de conversar entendeu então é de se interagir então eu por isso que eu fico muito feliz tá fazendo amizades é sempre importante fazer amizades e no youtube galera eu percebi que não adianta você querer se crescer sozinho você consegue sim consegue claro que você consegue mas quando você chegar lá você vê como é que as pessoas começarem a a te abandonar que tem muita tem muita gente cresce rápido demais e quando você cresce rápido demais galera você pode ter certeza de uma coisa entendeu se você pulou várias etapas então uma hora essas etapas que você pulou elas vão vão te faltar lá na frente você vai chegar despreparado então a gente tem que ir pensando que em levar galera eu quero chegar lá na frente com vocês junto entendeu eu não quero chegar lá e saber que 50 ou 70 inscritos nesse momento agora não estão mais comigo lá na frente não isso eu não quero não quero levar você junto comigo quero estar junto com vocês no canal de vocês também entendeu é isso que eu quero não importa eu não quero ter eu não quero não quero ter é é 300 inscrito 300 inscrito aí galera se é é eu tenho agora nós temos aí chegamos a 200 vamos pôr a gente chega aí chega e chega e chega 300 inscrito aí mas sem inscritos quando tiver chegar lá na frente não voltar comigo mais entendeu não voltar não eu quero que estejam comigo quero que caminho comigo galera quer caminho lado a lado comigo ali quero que lá na frente vocês chegam junto comigo entendeu também ajudando o canal de vocês também que eu puder fazer galera vocês que eu puder fazer para ajudar vocês é só vocês deixar no comentário eu ajudo galera se quiser que eu recomendo o canal de vocês deixa no comentário eu já falo do meu canal aí entendeu deixa um é é coloca aí no no da sua descrição aí um link aí entendeu do meu de um vídeo meu e tal galera só vocês falarem aí me pedir tá tranquilo eu não garro com isso beleza então vou encerrando por aqui galera que já tô estendendo agora nós vamos de devil de de zono red galera muita alegria no coração vou trazer mais uma game game play né galera é é para a gente fechar aí né essa madrugada da jogatina aí né galera até agora não falei isso né tá vendo tô tão empolgado que eu tô em madrugada jogatina né galera que eu tô trazendo para vocês aí então ó espero que vocês tenham gostado aí do do jogo né dessa game play que eu trouxe aí os dois jogos aí né que eu havia prometido né que teve mais quais 5 espero que vocês tenham se divertido aí galera amanhã tem mais viu galera amanhã tem mais mais então é é eu vou trazer amanhã vou trazer uma só e duas de zono red então a gente vai revezando isso aí beleza então um abraço a todos uma ótima terça-feira para vocês aí galera que seja abençoado que vocês possam é que vocês possam obter aí é sucesso aí naquilo que vocês estão se propondo a fazer entendeu eu desejo todo sucesso do mundo para todos vocês beleza um abraço até o próximo vídeo bom compartilhe nas suas redes sociais é que é muito importante vocês compartilharem peço se não for muito incômodo vocês compartilharam seus seus grupos de whatsapp no instagram no facebook se não for muito incômodo se não for pedir demais peço que vocês façam esse favorzinho pra mim né dessa moralzinha pra mim aí que eu vou ficar feliz de montão beleza então um abração muito obrigado de novo viu galera e eu fui já volto daqui a pouco com diz ou não é de dois viu galera só vou descarregar o vídeo aqui já tô voltando é nóis galera tamo junto ae galera